FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL O FIFATRADE CHANNEL Hoje mais uma instrução do que uma dica propriamente dita, pontualmente falando Aliás, tem dica sim, vou passar umas 3, 4 cartinhas interessantes aqui Mas antes disso, pessoal, sempre eu faço uma técnica bem apurada Eu sempre uso uma técnica assim que saem as seleções Então seleção da semana ou a seleção do evento que vai chegar Eu sempre faço isso, postaram a seleção, eu já faço isso Eu pego os melhores jogadores da seleção e em 10, 15 minutinhos de postado Eu já faço isso, mas o que? Vou contar Antes de contar, pessoal, vamos ler aqui o pessoal que deixou os últimos comentários O Arthur Miranda, em 3 dias, te assistindo, farmei 97k Muito bom, Arthur, nome do meu afilhado Ariel Soares, valeu pelas dicas, parabéns pelo canal Comecei com 3k, 3 mil coins, e fiz 120 em 2 dias FANTÁSTICO E o SABÃOZINHO 420, eu faço bastante coins também, vendendo uniformes Exatamente, exatamente, a gente fazia muito isso aí Mostrei aqui, mostrei nos nossos grupos lá também Tá na descrição, tá? Se quiser, entra lá no nosso Twitter, nos grupos É tudo gratuito, beleza? Você que é novo, tá? Aliás, você que é novo, se inscreva no canal Logicamente, você não vai perder os próximos vídeos, beleza? E deixa seu like, é sempre bom a gente bater aí 400 likes Vamos lá, conto com vocês, ó A gente sempre fez com uniformes Nesse canal aqui ainda tem, pra FIFA 21 Nós fizemos alguns, lá no grupo postamos uniformes mais bonitos E os que chamam mais atenção, tá? Que estão bem rentáveis aí Tem uniforme que é 4.500, que consegue comprar com 300, 400, 500 coins aí E já revender, né? Assim como comissão técnica, pessoal Ainda tá valendo, ó Falamos no começo do FIFA, saí aqui de forma voluntária, né? Mas tô entrando agora, novamente, de forma voluntária Aqui na comissão técnica Técnica, se nós viermos aqui, manager, né? Estamos aqui Vamos colocar aqui, ó Nem mexe, nem mexe Se você colocar aqui, ó Vamos colocar França Ouro, Prato e Bronze Você não vai encontrar em menos de 3 aqui Pelo menos na nossa plataforma 4 tem, ó 4 Exatamente 4.200 acabou de sair Se você ficar filtrando, ouro não raro, 300, 400 coins Você consegue comprar aqui, ó 4.000, ó Acabou de sair um Zidane Deve estar 4.500 Vamos dar uma olhada nos 4.500 Vamos ver aqui, ó 2.000, beleza, ó Zidane tem? Não tem Deve ter 4.500 Vamos ver o Zidane lá na frente 4.500, pessoal Tá? Ou mais, ó Acabou de sair, 5.59 Deixa eu ver 4.600 e tem? Não tem Ó, 5.000 coins Não tem Acabou de vender Tá vendo, ó Então tem isso aí Tem manager Tem tudo aqui no canal É só dar uma pesquisada ali Eu vou postar mais pra vocês aqui, tá? O Brasil também Você vem aqui, ó Você vem em Brasil Aí você vem aqui Coloca ouro aqui, ó Melhor, tá? Mas você pode deixar lá do jeito que tá Ouro é melhor que tem o Tuca O Tuca Ferretti tá quanto? Deixa eu ver Ó, mesma coisa, mano Não tem Não tem Tuca, ó 5.000 coins Olha, só tem os 5.000 Beleza? Snipe, pô 200, 300, sai Tá? Beleza Vamos lá na nossa dica Que isso aqui é plus, hein? É SEC plus Bom, vamos aqui, ó Vem aqui Coloca aqui O que eu tava falando? Retomando, então, o diálogo Ó, sempre que sai a seleção da semana Fica como dica, tá? Sempre que sai Eu pego os 10, 15, 20 primeiros minutos E faço aquele trade Eu anoto Quais as cartinhas mais rentáveis que estão ali Tem carta 7, 5 Que tá saindo a 20 Eu já tenho que comprar e já vender Comprar por 20? Não Você tem que acompanhar o mercado Vou fazer um teste pra vocês aqui Vamos supor Sai o Volander agora, né? Então a gente vem aqui, ó É um 8, 4 Bom pra investir Mano, isso aqui De olho nisso aqui Porque dentro do evento vai ter muita carta barata É um 8, 4 Segura pra vender depois, tá? Pega 10, 250 10, 500 No máximo 10, 750 É até 11 mil coins É um 8, 4 Vale a pena, hein, pessoal? O cara aqui vai subir depois, ó Presta atenção nesse item aqui Deve tá aqui quanto? 15 mil? Vamos ver Isso, vamos ver aqui Ó, 15 mil Isso 15, 15, 15, 15 mil Beleza? Tá Suponhamos que nos 10, 15 minutinhos iniciais Você pegou aqui Tá 15 mil Beleza Você vai tentar sniper menos Obviamente vai sair Carta como essa Nos 10, 15, 20 minutinhos Até 30 minutos iniciais Ela bate, ó 23 Começa 23 Caiu uma 23 Você vai, ó Vender Lógico que Se caiu 23 É porque tá valendo 23 Do 59 Você vai, ó Tentar sniper mais barato Comprou mais barato Já vende Próximo dos 23 Mas não exatamente 23 Porque pode ser que O cara que comprar É um 8, 4 Com certeza vai lançar 18 Vai te quebrar Tá Então tenta comprar mais barato E vender mais caro Olha o que eu tô falando Vou ilustrar melhor Pra você fazer isso Você não vai, ó 23 Você não vai baixar aqui Vai sniper Não Você mantém no 23 Baixa só um pouco aqui, ó Só um toque E vai pesquisar Porque se alguém lançar mais barato Você já vai acompanhando Opa, lançaram 18 3 lançaram 18 Já tá 18 Aí você vem aqui, ó 18 Baixa mais um E fica pesquisando Opa, saiu 15 Uma só Você vai comprar e lançar 18 É 17 É 17 750 Ou exatamente 18 Tá bom? Entendeu o raciocínio? Ó Eu lucrei muito Com essa carta aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui Pra você ter uma ideia É uma carta que vai sair muito Quando vocês pegarem o vídeo Ela vai estar 9 e pouco Ó Dá uma olhada nessa carta aqui Vamos ver se neste momento Acabou de sair também Faz Uma horinha que saiu A seleção da semana aqui Ó 10 11 Vamos ver 11 Quantas já tem Uma hora após Vamos ver Ó 10 10 10 10 10 Beleza, mano Ó Já tem de 10 ali Mas, ó O mínimo dela Se não me engano É 9 e 300 9 e 400 Eu comprei 9 e 400 Várias 9 e 1 9 e 700 Já vendi pra esse valor aqui, ó 10 e 750 Eu vou mostrar pra vocês os vendidos, tá? 10 e 750 Logo quando sai, ó Pode ficar de olho aqui, ó 9 e 300 Exatamente 9 e 300 é o lance, tá? Eu posso até dar aqui o lance Porém, ela já não está mais Tá vendo, ó 10 e 750 Porque já passaram Uma hora e pouco, né? Passou uma hora e pouco aí Então, manos É... Tenta ficar de olho É uma 7 e 5 Se não me engano, deixa eu ver 7 e 5 Exatamente, tá? Lógico que ela vai ficar 9 e pouco Você vai conseguir comprar 9 e pouco aqui Mas logo quando sai a seleção da semana Ou uma seleção qualquer Você vai identificar quais são as melhores É um argentino Então você já sabe que é uma rentável Logo no começo, né? E aí dá pra comprar barato, ó 9 e 200 Vamos tentar dar lance aqui E tem vários Você vai ver que tem vários No compre 9 e 300 9 e 400 Já não vai valer pra você Mas fica com a dica Sabendo que vai sair uma seleção da semana Você vai pegar 9 e 300 9 e 400 E vai fazer isso aqui Que a gente fez, ó Presta atenção Já vai vender, tá? Eu poderia lançar 11 mil coins Eu poderia lançar 11 mil coins Tá? Mas eu já lancei aqui Exatamente 10 e 750 Pra subir pouquinho O lucro Já pra ilustrar pra vocês A mesma coisa Esse já não tem Tá vendo? Esse não tem aqui Fica de olho Que se vocês quiserem fazer Tentar sniper Aqui o pessoal Que tá lançando ali Acho que vale a pena Tá? Fica de olho aí Vai ter algum DME Que vai fazer uma limpa Nos informes, tá? Fica de olho também Sei que tem coisa aí Guardada e tal Cartinhas barato, né? Vai ter uma limpa aí Então vai aumentar um pouquinho O preço dela Vamos nesse Nesse chinês Aqui, ó É o chinês Ele se chama Fernando, ó Mas como ele é chinês Ele tá feinando Feinando-o É o chinês É o chinês Ó, vamos ver Quanto ele tá aqui Vamos ver 2,200 Vamos lá 2,200 Não, 3 3 mil coins, né? Ó 2,900 2,800 2,800 Naturalizado, eu acho, tá? 2, 2, 2, 2, 2 Eita Ó Eita Acabou de sair Olha, um 2,400 Mentiroso Tá 2,900 Quer ver? É isso Eita Acabou de sair Um 2,500 Mano Tá saindo bem Eita Tem um lance Da hora Aqui Mais um aqui Olha Veja quando vocês pegarem o vídeo aí Se tá valendo a pena Aí Se tá valendo a pena Se tiver Façam Que vai ser Top Mais um aqui Top Deixa eu ver se vai sair um de mil Olha Vamos fazer um teste Fazer um teste aqui Comprei 2,300 Vamos lançar 2,800 Ou 2,900 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, vamos lançar 2,800 Só pra ver Só pra ver vendendo, né? Eu lancei por 3 Uns 2 que eu comprei No lance, tá? Venci no lance, aliás Ó Meu Deus Meu Deus Volta Volta Ai, 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 ai Uuuuh Vamos ver se dá pra vender Agora que tá Agora que são elas, hein? O cara estourou vendendo ali 2 e pouco, hein, mano Aí vai estragar, hein? Eu vou manter 2,800 Comprei barato, né? Ó Se você ficar ali Deixa eu ver Vendeu essa aqui É minha, né? Eu queria ver essas aqui, ó Saindo Bom, 2,500 Tudo bem Deixa eu ver esse lance aqui, ó Vou dar, hein? Ah, então tá valendo, hein? Os caras tão no China aí, hein? Ó Vamos ver Ó, danado 800 Ó, se eu desceu coins É porque não tiraram o lance Deixa eu ver, desceu? Vai, 800 O cara tá tabelando, beleza Deixa eu ver, desceu? Ah, ó Tiraram o lance desse aqui Quer ver? Ó Tiraram mesmo, ó Vamos ver Eita, 1,100 Esse aqui eu já não sei Deixa eu ver Ah, tiraram, ó Vou nele aqui Atiraram aqui Bom Vai com vocês aí no lance Deixa eu ver se vai descer o subcoins Ó Tiraram o lance Esse aqui, ó Vamos ver 1,000 E essa aqui Ah, danado Eu vou deixar Porque dá pra sniper, tá, pessoal? Você consegue comprar aqui Abaixo de 700, tá? Ó, se você fizer aqui, ó Você já tá no lucro, ó Tenta ficar snipando Isso é uma carta, tá? Vamos dar uma olhada Ó, olha outra aqui, ó Pra vocês terem uma ideia, ó Vamos fazer aqui Isso aqui é uma dica Que me passaram lá no WhatsApp Tá aí na descrição, tá? Ó A gente vem nesse aqui, ó Era pra eu ir no jogador, tá? Ó, dica que nós postamos aqui, ó Ó Dica que nós postamos aqui no canal Lá aí no grupo, ó Coloca defensor, beleza? Qualquer ouro, tal, tal, tal Ó, vamos dar uma olhada Pra ver se tá valendo a pena Mil não tem Dois, três Ó, já tá, ó Qualquer um Tem três ou quatro versões dele aí, ó Ó, cinco Ó, o Ride Mas tem mais caro, viu, pessoal? Tem mais jogador mais caro aí Cinco tem Ó Uh, deixa eu ver Deixa eu ver Tem lance Ó, lance Quatro Mano do céu Quatro Olha, mano O Adnan Adnan Mano do céu Ele é carinho também, hein? Ride Vamos ver se sai um de duzentos aqui Já pensou? No vídeo lá Caiu uma de quinhentos Vocês viram ou não? Tava nove mil, mano Nove mil Por isso que eu coloquei Tô falando? Uh Ai, mano Quase Mas era cinco mil, né? Ah, era cinco mil Mas tudo bem Tem uma de nove Mas tudo bem Que vale nove Olha, mais uma Tá caindo É o cara que comprou É, o cara que comprou Fica de olho aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ó, o Adnan Nove mil Ó o lance, ó Vou arriscar Ah, o cara já arriscou Mas vou arriscar em cima Isso Vamos ver aqui Ó, esse aqui, ó Hum Todos, pessoal Todos valorizados aqui Tá? Acompanhe o nosso canal Que você sempre vai ter esses 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 filtros legais Mas, recapitulando aqui Eu tava indo nessa outra liga aqui, ó É tanto a liga leal Que tá boa Mesmo pra gente lucrar Antes da gente vir nela Deixa eu mandar uns Tem um abraço aí? Tem? Então vamos ver quem que é Nosso amigo Felipe Felizardo O melhor canal de três do YouTube Fantástico O Anderson André Fan, 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 fan Fantástico Lucas Guerreiro Eu não entendi Como eu escolho Quais cartas comprar Na sua Sul-americana Me dá uma dica Ó, não é questão de cartas, pessoal Ali eu falei E também não é pra quem tem Dez, quinze, vinte mil Coenzinhos, não É pra quem tem Cinquenta mil Vinte e cinco mil E não sabe o que fazer Ah, você quer gastar Sabe? Pessoal que vai assim Gasta aleatoriamente É isso Só que aqui você vai investir Pensando lá na frente Lá na frente Muito tempo? Não, pouco tempo Então você vai pegar aqui, ó No decorrer da temporada ali Então você vai lá na E até agora não foi na liga ali, hein Ó, você vai aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui Você vai aqui, ó Tanto esse, tanto esse Vamos supor comer bola aqui Libertadores Vamos ver aqui Libertadores aqui no mínimo, tá? Seiscentos? Não, tem bastante Aqui você vai dar cento e cinquenta No máximo duzentos de lance Tá bom? E vai guardar Por quê? O mais barato aqui Ele deve tá quanto aqui? Trezentos Quase Quase centos Ó, quase cento e cinquenta Beleza, tá quase cento e cinquenta aqui Esse aqui deve tá até um pouco mais caro ali Tá? Vamos considerar quase cento e cinquenta Você pode dar lance e pegar versões e guardar no clube, tá? Lança um ou outro lá no seu mercado Quando vender, você lançou um por novecentos ou por mil e duzentos Opa, você viu que vendeu um? Mano, tá show de bola Então você vai no seu clube, você comprou cinquenta diferentes Cinquenta diferentes Aí você vai lançando Você vai vendo quanto que tá cada um e vai lançando Tem uma variedade enorme Essa dica você vai, ó, tá vendo? Esse aqui já tá, ó Seis cento e cinquenta andando nele aqui, ó Tá vendo, ó Esse já valorizou um pouquinho, tá? Se você pegasse antes Era cento e cinquenta, duzentos no lance Tá bom? Você consegue aqui, ó Você consegue vir aqui, ó Dá uma olhada, ó Vamos ver aqui Cento e cinquenta, opa Cento e cinquenta dali, ó Tá vendo, ó Já deram aqui Eu posso dar duzentos, ó Posso dar duzentos Estão fazendo aqui, ó Tá vendo, ó Então, ó Aqui já não tem, vamos ver Ó lá, já peguei Tá? Talvez o time não seja interessante Porém, eu acho interessante, tá? Se você vencer por cento e cinquenta Você guarda Tá? Ele pode valorizar Certinho? O mesmo você vai fazer com esse outro aqui Cadê? Com esse outro aqui, ó Tá bom? A mesma coisa A mesma coisa Cento e cinquenta Vamos lá Você vai dando lança Isso tem até mais, ó Você vai vencer até mais esse aqui Só que não é pra lucrar agora Tem até duzentos, ó Mas pegue por cento e cinquenta Porque se não vender Você tem como vender por duzentos, tá? Então, mas não faça isso Lança no seu clube e deixa Tá? Eu disse clube, tá bom? Beleza Ó, dá uma olhada aqui Que não é isso nem que eu quero mostrar Mas tô respondendo você, meu amigo Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó Não se esqueça do like, tá? E de se inscrever no canal Beleza, manos? Ó, passei? Ah, tá aqui doido A gente vem aqui no Q Q Ó Q H Certinho? Beleza Aqui deixa ouro, ó É o único ouro que tem Alessandrine Tem um inscrito que me mandou essa dica lá Mas me mandou pelo nome, tá? Pegava aqui Seiscentos, setecentos, oitocentos E dava pra vender Agora, ele já está mais ou menos Do, ó Vamos ver aqui Quanto que ele está Vamos ver aqui Dois, três Mentiroso Ó, já deu pra pegar Tá vendo, ó Dois e trezentos Eu acho que tá até mais caro Mas, ó Mil e seiscentos Já tá no lucro Mesma coisa dos outros Trezentos cai Quatrocentos cai Quinhentos, oitocentos Já dá pra vender Você sai aqui, ó E a gente vai só dar uma olhada Pra ver quanto que ele está Dois, três Não tem Quatrocentos Deixa eu ver Ó, não confio Porque, ó Acabou de sair Dois, quatrocentos Quarenta e nove minutos Não confio Então eu vou no dois e quinhentos Ó, já tem trinta e seis Beleza Então ele tá dois e quatrocentos Lançaram dois Tranquilo Vou lançar o meu Ah, acompanhando o mercado Dois e quatrocentos Certo, tem um É um item legal Que acho que vale muito A pena vocês tentarem fazer Ah, o China já vendi Ah, esse aqui é interessante Viu, pessoal Sai bastante também Tá? Já falei, ó Vendendo três mil aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Falar naquele Ah, deixa eu ver os lances Que eu perdi, né Ó Tá vendo, ó Ganhei esse aqui Tá? Já posso tentar lançar Dez, seiscentos Vai vender? Não vai Dez, seiscentos Não vai vender mais Mas eu só peguei Pra mostrar pra vocês Tá? Como é que é Mas isso aqui O ideal é dez, quinze minutos Depois que sai a seleção da semana Aí você pode tentar fazer Com o Jarvinho Poderia ser o Voland O Hummels Oito, sete Lorde Você vai pegar ele lá em cima O Hummels Tá? Só que você vai comprar E já vender Você não pode segurar Porque ela vai cair Tá bom? Não sei se vocês entenderam Até Christian Tail Não sei se vocês entenderam A técnica Eu vou tentar fazer isso Na próxima seleção da semana Tá bom? Eu já lanço pra vocês Tá? Ou live Talvez uma live Tá? Aqui Ó o Adnan veio Mano Ele tá uns cinco mil Aqui hein Dá pra vender uns cinco Aqui já hein Beleza? Eu vou zerar o China ali Ó Vou tentar lançar ele já aqui Pra gente não perder o time Mas ele Dá pra vender aqui Bom Aqui ó Eu não vou deixar de Lançar Dez, setecentos e cinquenta Tá? Não vou deixar de lançar Ó o Alessandrini Aqui Alessandrini Dois e quatrocentos E aí nós temos O outro aqui ó Vou lançar cinco Só pra ver se vende aqui Beleza Tá no lucro Só pra ver se vende Tá? O ideal Sempre pegar ali Ó Vai vim ó Tá? Cento e cinquenta ali Certinho? Mano Eu acho que é isso aí Não tem muito que É... Vamos ver aqui Tem mais aqui Dois e trezentos Ó Ai Ih Ih Eita Ah Uma dica MD Tá vendo pessoal Eu vou trazer uma lista De MD E É... ME Tá? Pra fazer Trade Que não são todos Que são bons Tá? Não são todos Vou testar Vou trazer testado Pra vocês Vou fazer aqui No vídeo A alteração MD Pra PD Beleza? Vocês vão ver Que sobe O valor da carta Aqui nós compamos 1300 Mas ela tá 2 e 400 E eu consigo Comprar mais barato Tá? Dica que nós Já passamos Pra vocês aí Vou lançar 2 e 400 Que deve estar ali Entre 2 e 300 2 e 400 Essa eu comprei Né? Deixa eu ver aqui Vou até fazer um melhor Lançar o 2 e... Tá vendo? Isso que estraga o trade Ó Os caras que lançam Mais barato Ó Tá vendo? Lançaram 2 a 2 200 Mano Acompanha o mercado Tá vendo? Acompanha Se vocês lançarem Mais barato Vai Vai Deterorando o trade Aí É por isso que muitos Não compartilham Tá? Eu não Eu sou diferente Eu compartilho E tal Mas o ideal É... Eu não posso ver um trade Bom que eu compartilho No grupo É no Twitter É aqui É onde for Aí sim Mas o ideal É vocês manterem Tá? Os inscritos aí Tenta manter Sempre lá em cima Ó Já vendeu um 2 200 Tomara que venda o outro Aí fica marcando aqui 2 400 Né? Bom É isso Eu ia mostrar pra vocês O... Vamos aqui ó Tava 2 e pouco Né? Deixa eu ver se o pessoal Tá fazendo a alteração Dele aqui ó Lessan Lessan Poxa vida Vamos colocar aqui Não precisar Mas vou colocar Deixa eu ver aqui PD Ele é MD Vocês viram né? Deixa eu ver um PD dele aqui Quanto que tá? Bom 2 e 300 Seria o preço Ó Já não dá Deixa eu ver qual alteração aqui Ah Tão lançando Ó Já não vendeu Tá vendo? 3 e 200 Esse já não vendeu Ele é aqui ó Opa Tem um lance Mano Vou dar Lógico que é um MD Lógico Mas ele tá 2 Ó Mais um lance aqui ó Dá pra vender lá Ó Mais um aqui ó Tem que acompanhar Dá lança até 10 minutinhos 10 minutos só Lógico que Eu tô falando comigo mesmo né? Pra não passar o... Ó Tem vários lances Tá vendo ó Vou dar aqui até 5 Aqui tá bom Tem vários Ó Tem um de mil aqui ó Mil 100 Ó Ó Vou dar aqui ó E já dá pra vender Tá? Aqui nós estamos no PD Ah Tiraram ó Então sinal que ele tá valorizado mesmo Tá vendo ó Tá? Vou tirar aqui Eu não costumo fazer isso aqui ó Tirar Porque eu posso errar e comprar Tá? Já aconteceu Mas eu deixo aí PD não tem Beleza Aí você vai tentar sniper Pelo... Por aqui ó E os caras lançaram mais barato Tá vendo ó Tá vendo ó Mano Aí já vendeu 2,100 Vende na hora Porque tá baixando né? 1,800 Já deu pra comprar aqui ó Mas não tá difícil Nesse trade aqui ó Eu vou manter 2,400 Tá? Ele vende aqui Então vou manter 2,400 Seria né? Já vou vender Eu nem ia mostrar Esse tipo de trade aqui Era só pra Os TOT lá mesmo Mas acabei entrando aqui mesmo Deixa eu ver Lança aqui Estão tirando Ah Perdi um por 1,600 Vamos ver esse aqui Devo perder Porque eu não vou acompanhar Tá? Eu lancei Deve vender em 10, 15 minutos Vende os meus lá Tá bom? Vou até zerar aqui mesmo Ó Vou zerar aqui Pronto A gente já tem Cadê eles lá Estão lá na frente Logo eles vendem aí Tem uma Dinan Tal Alessandra Logo vende tá? Uns 10, 15 minutos Porque estão lançando mais barato né? Tem que esperar os caras Lançar mais barato lá Mas logo vende aí Certinho meus amigos Fica ligado no canal aí A gente traz mais dicas De ouro no Volant Que é um 8,4 Você vai encontrar muito barato aí Quiser fazer um investimento bom Uma carta interessante aqui O Jarvinho também tá interessante Mas é um 8,2 Tem que tomar cuidado Tenta fazer o Snipe com ela Que vale muito a pena Vai sair bem no mercado aí Tá? E é isso aí Depois a gente traz uma dica só Pra Snipe de Informes aí Quem tem Um pouco mais de Coins aí Vai gostar Tá bom pessoal? Muito obrigado Deixa seu like Deixa sua inscrição E até o próximo vídeo aí Valeu Um abraço Tchau Tchau E aí